Eu sou a New Day e hoje nós vamos falar a respeito de como os livros têm mentido para nós e existem algumas pessoas que acreditam nessas mentiras, mas antes de falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu like nesse vídeo, se for comprar qualquer coisa pela Amazon eu te peço para comprar pelo meu link que está aqui na descrição, o segundo link vai ser dos meus livros publicados lá na Amazon tem também aqui embaixo links de todas as minhas redes sociais, depois dá uma conferida, pode ser que algo te interesse e agora vamos comentar a respeito desse assunto de o que os livros têm mentido para nós ao longo do tempo e eu acho que a primeira coisa que eu quero bater um papo aqui com vocês, gostaria também que vocês deixassem os comentários de vocês, as opiniões de vocês aqui nos comentários, eu acho que tudo que eu falar aqui é a minha opinião e tudo bem se você discordar, se você tiver uma opinião diferente e eu acho que uma das coisas que os livros sempre mentiram para nós é a respeito de que as pessoas elas só vão ser felizes ou elas só vão ser completas quando elas casarem e ter filhos não sei se você já leu livros assim, mas eu já, onde tipo o objetivo da felicidade das pessoas eram casar e ter filhos, pronto, casou, teve filho, a felicidade está completa, nada mais de ruim vai acontecer pronto, você conseguiu o seu objetivo e por que eu acho isso uma coisa muito perigosa das pessoas acreditarem? é porque, primeiro, nem todo mundo quer casar, nem todo mundo quer ter filhos e está tudo bem se você quer casar e ter filhos, eu não acho errado de forma nenhuma e outra coisa que eu acho é que, às vezes, as pessoas, elas buscam esse casamento e esquecem que o casamento é nada mais do que uma consequência de um relacionamento que está dando certo e, às vezes, a sociedade pressiona tantas pessoas por casarem ah, vocês estão namorando há tanto tempo, por que vocês não casam? ou, quando a mulher está ficando mais velha, ah, você tem que casar porque senão você vai ficar para titi ou coisas do tipo ah, você casar mais tarde, você não vai poder ter filhos e por aí vai e, às vezes, esquece que cada pessoa tem o seu tempo cada pessoa tem a sua própria história e tem os seus próprios objetivos também e isso é muito complicado e tudo bem se tiver nos livros eu não acho que seja errado mas eu acho que é errado colocar como objetivo final mas aí, se tiver esses tipos de coisas nos livros eu acho que a gente tem que encarar como ficção mesmo então, tudo bem, eu já li vários livros onde o autor, ele escrevia que, tipo, ah, agora, né, casou, tá feliz, pronto, né a felicidade tá completa e tudo bem, sabe, eu não me importo com isso mas eu acho que a gente tem que ter pé no chão em relação à nossa vida real e saber que a nossa vida não é igual nos livros a segunda mentira que essa eu acho muito perigosa é a respeito de a mocinha toda certinha salvar o bad boy certeza que você já viu muitos livros assim ou o cara mulherengo que aí a mulher tem que mudar ele o cara que ele é todo, né, todo doidão assim e aí a mocinha toda certinha tem que mudar aquele cara e a primeira coisa que eu acho é que ninguém tem que mudar ninguém a gente não tem que fazer esse papel ou tem também aquela do cara que, ah, ele teve um passado trágico e agora ele justifica todas as merdas que ele faz por conta desse passado e aí a mocinha, ela tem que perdoar ali as coisas erradas que o cara faz e eu acho isso muito perigoso porque nós não somos psicólogas e ainda que seja você não trata você não vai atender o seu namorado é outra psicóloga que vai ter que atender ele e muitas pessoas crescem acreditando que, ah, eu tenho que salvar o cara eu tenho que mudar o cara e você não tem que mudar ninguém assim como o cara também não tem que te salvar te mudar terceira coisa que eu vejo abordada nos livros que é, eu acho que é uma mentira contada pelos livros que a gente tem que ter cuidado é a respeito de lutar pelo amor da vida da gente primeiro que eu não acho que existe o amor da vida eu acho que existem pessoas que você ama muito e se der certo, que ótimo, né se der certo de viver a vida inteira vai ser maravilhoso mas a gente tem que ter pé no chão maturidade principalmente pra entender que às vezes as relações não dão certo e tudo bem, né a gente tem que terminar da melhor forma possível que haja menos trauma pra cada uma, né das partes ali e eu vejo pessoas que, ah, eu tenho que lutar pelo amor da minha vida e às vezes tenta fazer coisas pra conquistar o outro e ou afasta mais ainda a outra pessoa ou a pessoa utiliza aqui pra manipular, né ah, e se ela tá fazendo tudo pra mim eu vou utilizar isso a meu favor né, colocando essa pessoa pra fazer coisas além do que ela faria normalmente então são esses três assuntos que eu acho bem complexos que eu penso que nós temos que ter mais maturidade quando lidamos com isso nos livros como eu falei, não é errado até porque se a gente for pensar gente, os livros tem lobisomens, vampiros bruxas, feiticeiras tanta coisa, né que a gente não tem que levar pra vida real quando você lê um livro de fantasia você não leva aquelas coisas pra vida real então essas questões de viveram felizes pra sempre de a mocinha tem que salvar o bad boy ou mesmo desse negócio de você tem que lutar pelo amor da sua vida a gente tem que encarar isso com muita maturidade entender que é só um livro ao menos essa é a minha opinião agora deixa aqui nos comentários a sua e vamos bater um papo aí pelos comentários então um beijo e até o próximo vídeo